É isso aí, galera. A campeã mundial, Carissa Moura, acaba de derrotar a brasileira Silvana Lima. Ela encontra seu técnico ali. Na última onda, uma disputa acirrada entre a Havaiana, campeã mundial, e a única brasileira aqui nessa etapa... Hey, what a win! Last wave! That was so nerve-wracking and I'm just happy it worked out. Cool, cool. How were the waves? Um, they're already a little inconsistent, but yeah, I'm stoked. Congratulations, Carissa. Thank you so much.